Música Música Ai que dor no coração Oh Barbosa Mete o pé em cima o meu ódio Oh Barbosa Essa tudo é perigosa Se me pente com essa linha Eu vou colocar pra ti a rosa Oh Barbosa Essa tudo é perigosa Se me pente com essa linha Eu vou colocar pra ti a rosa Oh Barbosa Ai que dor no coração Oh Barbosa Mete o pé em cima o meu ódio Oh Barbosa Essa tudo é perigosa Se me pente com essa linha Eu moro no ar No país no final Mas assim vai viver Que me pente com essa linha Verdadeira Eu vou colocar pra ti a sua vez Eu vou colocar pra nogens Vai abrir Vai abrir Progressair Eu vou colocar pra ti a rosa Eu vou colocar pra ti a rosa Vou colocar por me Eu vou colocar pra ti a rosa Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.